Olá, família! Tudo bem com vocês? Pessoal, vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo lindos filhotes que estão disponíveis Fox Round Americano Puro Lembrando, vai com pedigree da CBKC uma vacina importada, testado de saúde microchip Pessoal, o frete é por conta do comprador Muita gente tem dúvida nessa questão aí o frete é por conta do comprador Eu vou estar mostrando agora aí pra vocês os filhotes, lindos filhotes que estão disponíveis Primeiro eu vou estar mostrando o pai e a mãe o vídeo do pai e da mãe em seguida os filhotes que estavam disponíveis hoje O vídeo anterior nós mostramos hoje, nesse vídeo tem um a menos Então acompanha aí, pessoal É o que, Valé? Pessoal, essa daqui é a fêmea número 1 Olha que linda, pessoal Capa preta Lembrando, pessoal Fox Round Americano Puro Pessoal, hoje eles estão com 14 dias Com 12 dias já abriram o olhinho Vocês verem? Pessoal, depois que eles abrem o olho O olho deles são azul Com a base aí de mais 3, 4 dias que eles vão começar a enxergar bem Fox Round Americano Puro, pessoal Disponível aí Fêmea número 1 Já está começando a ficar durinha 14 dias de vida Graças a Deus Olha do outro lado, pessoal Que chique, pessoal Olha que fêmea chique Você que quer adquirir um animal de excelente qualidade Está aí fêmea número 1 Agora vamos pegar a fêmea número 2 Pessoal, fêmea número 2 Não para Lembrando, pessoal Que vai com pedigree da CBKC Uma vacina importada Atestado de saúde Microchip A partir dos 2 meses de vida A gente agenda viagem Muito top a fêmea, pessoal Capa preta Olha que linda, pessoal Vermifugação completa Segunda-feira Eu vou estar fazendo a primeira dose Do remédio de vermifungo A vermifugação delas Olha aí, pessoal Pessoal Pessoal, eu sou muito linda, pessoal Eu sou muito linda Eu sou uma princesa Ela não para, pessoal Uma fêmea E é isso aí, pessoal Vamos para número 3 Chegou a vez dele, pessoal Macho número 3 Olha, pessoal Que lindo Olha esse focinho Como vai ficar, pessoal Ah, meu zorinho, pessoal Que coisa linda Bebejinho do papai Vamos lá, pessoal Olha aí Bem fechado na capa também Vai ficar muito bom de orelha Muito bom mesmo Machinho número 3 Pessoal, vamos estar deixando o número Na descrição do vídeo Quem tiver afim de adquirir um filhote É só entrar em contato com a gente Se inscreve aí no canal, pessoal Para não perder as novidades que vai estar chegando É muito importante, né Olha, pessoal Olha que filhote Que pintura Pessoal, eu sou um machinho, pessoal Eu sou um amiginho Lindo, pessoal Lindo Bença de Deus Então está aí Disponível Vamos para o próximo Essa número 4, pessoal Ela é chique demais É chique no útil Olha que linda, pessoal Olha esse focinho Essa orelha Uma cachorra toda fechada Linda demais Olha essa orelha, pessoal Que linda Pessoal, eu sou muito linda Eu sou uma menina Pessoal, estamos com 4 filhotes disponíveis 1 macho e 3 fêmeas Daqui 15 dias Vamos estar fazendo Uma nova filmagem deles Né Muito top, pessoal Olha o focinho dessa cachorra, pessoal Que cachorra linda Bença de Deus Está aí disponível, pessoal A cachorra bem fechada Na coloração Linda, pessoal Linda, linda Bebejinha Ganhou um beijo Então, pessoal Estou aqui com a Gamora A mãe do filhote Ela afinou um pouco É normal O animal afinar, né Está com 8 filhotes Lindo, top Graças a Deus Então, pessoal Foi muito importante O quê? A vacina que eu dei nela Tanto para ela parir E depois que ela pariu A outra cachorra minha Que eu tinha aqui As outras Levava um mês Sangrando Pela parte íntima E as vacinas Que eu apliquei nela Pessoal Uma semana Não estava Saindo mais nada Uma semana Ou mais um pouquinho Hoje você não vê mais nada Saindo Na parte íntima Quando eu não aplicava Esses medicamentos Levava aí Um mês Quase dois meses A cachorra Soltando Resto de par Então, apliquei Utilizei Os medicamentos Aí Nela, né E hoje Eu posso Completando um mês De vida Do filhote Se eu quiser levar Ela para caçar Eu posso A cachorra está Ela está Em uma ira Para caçar Ela está Desesperada Quando eu saio Com o cachorro daqui Que eu boto no reboque Eu tive que fazer Uma tapagem Aqui na janelinha Do canil Porque ela pulou A janela De tanto desespero Para caçar De tão bem de saúde Que ela está Hoje Graças a Deus E as outras Cachorras minhas Que eu nunca utilizei Esse medicamento Que eu utilizei Dessa vez Que eu utilizei nela Levava muito tempo Para se recuperar E ela foi Rapidamente Graças a Deus E a gente Vai evoluindo Né pessoal A gente não pode Ficar agarrado Lá Cinco anos atrás Dez anos A gente tem que evoluir Então Eu vou estar deixando Esses vídeos Para você Que ficou aqui Até agora No final desse vídeo Vai aparecer Dois quadradinhos O cardzinho Né Vocês escolhem Os dois vídeos Lá Que vai ficar Um Onde eu explico Sobre o remédio Que eu aplico E o outro Após o parto dela Eu explico também Sobre o remédio Que eu utilizei Então vocês Dê uma conferida E você Que tem interesse De Estar tratando melhor Do seu animal Né É muito importante Então está aí ela Forte Saudável Ó Sentindo o cheiro Por cima Que é o que Meu bebê Pessoal Obrigadão Por você ter ficado Até aqui Para vocês Que ficaram Até aqui Bota dois Joinhas Seguido Deixa um amém Deixa aquele comentário Bacana E vamos Seguindo nessa Caminhada Junto É muita dica Bacana Que a gente Tem pela frente Para trazer Para vocês Já estamos Em busca De novos Conhecimentos A gente Aqui não para A gente Estamos sempre Dando um passo A frente Então Obrigadão Pelo carinho De todos Até o próximo Vídeo Fiquem todos Na paz Nosso Senhor Jesus Cristo E Deus abençoe A todos vocês A gente Pelo carinho Vamos Vídeo Vamos Ver A gente Fui A gente Pelo carinho De todos vocês A gente